Você já ouviu falar sobre a medicina regenerativa? Essa é uma área da ciência quase desconhecida e ainda pouco divulgada em nosso país, mas que vem ganhando espaço no dia a dia, principalmente por permitir o tratamento de lesões e doenças sem necessidade de cirurgias ou procedimentos mais agressivos. Quer saber mais sobre o assunto? Então acompanha esse vídeo que eu vou te contar o que todo mundo precisa saber a respeito dessa novidade que está revolucionando a saúde das pessoas. Meu nome é Otávio Mello, sou médico ortopedista e nos últimos anos eu venho me dedicado ao estudo e pesquisa sobre os mecanismos naturais de regeneração de células, órgãos e tecidos humanos, em especial para o alívio das dores e o tratamento tanto de doenças crônicas quanto de lesões esportivas. Tudo isso começou ainda quando eu era um médico residente do primeiro ano de ortopedia, há cerca de 12 anos atrás, em 2008, quando eu levei um artigo científico recém-publicado sobre lesão de tendões em atletas que haviam sido tratados com a injeção de plasma rico em plaquetas, também conhecido como PRP, para ser discutido com os meus colegas no hospital. Aquele foi um dia que nunca me será esquecido. Ao invés de eles ficarem felizes pela possibilidade de utilizar um método que permitia curar a lesão a lesão sem cirurgias, eu acabei recebendo duras críticas e até mesmo punições, uma vez que ninguém acreditava naquela possibilidade. O PRP é um método de tratamento que utiliza uma fração do sangue do próprio paciente, do qual as plaquetas são isoladas e aplicadas por meio de uma injeção guiada por ultrassom exatamente no local da lesão. As plaquetas são muito ricas em fatores de crescimento e isso faz com que sejam responsáveis por fenômenos como a regeneração, renovação e até a revascularização, que é a formação de novos vasos sanguíneos nos tecidos. Há inúmeros artigos científicos que mostram a sua eficácia para diversos tipos de lesões e doenças, como problemas de pele, úlceras, feridas, dores crônicas como as causadas por artrose, tendinites, bursites e diversos outros tipos de inflamações crônicas que não melhoram com os tratamentos convencionais. São utilizadas ao redor do mundo em pessoas que não querem ou não podem ser submetidas a tratamentos convencionais como o uso de remédios que geram efeitos colaterais, como é o caso, por exemplo, de corticoides e anti-inflamatórios. Podem ser usadas também em quem não deseja ou possui algum impedimento e quer evitar os riscos envolvidos na realização de cirurgias. Outro método considerado como parte do arsenal da medicina regenerativa é a utilização de células-tronco, ou seja, aquelas que possuem a capacidade de se diferenciarem em outros tipos e depois se reproduzir para exercer uma nova função. São elas que fazem com que um embrião formado por uma única célula possa chegar na idade adulta com todos os diferentes órgãos especializados do corpo humano. Elas podem ser encontradas no cordão umbilical do recém-nascido, nos dentes de leite das crianças ou em adultos principalmente, nos tecidos adiposo e na medula óssea. Algumas pesquisas têm sido muito bem sucedidas com a utilização dessas células-tronco para o tratamento de várias doenças degenerativas e que até então não possuíam cura pela medicina tradicional. Há trabalhos que mostram o alívio das dores nas articulações em pessoas portadoras de desgaste, como é o caso da artrose, por exemplo, ou até mesmo em situações em que o tecido natural havia morrido, como é o caso, por exemplo, das necroses ósseas. Outras opções de tratamento que podem ser utilizadas para estimular a vascularização, liberação de fatores de crescimento, produção de colágeno e renovação das células do corpo são os chamados métodos físicos. Entre esses, eu gostaria de destacar o orto-laser, que é o laser de alta potência, o magneto-regen, que é o campo magnético focalizado de alta intensidade, o wave-regen, que são as ondas de choque focais, a radio-regen, que é a radiofrequência localizada e o visco-regen, que é a visco-suplementação com fatores de crescimento, que você encontra em outros vídeos do nosso canal. É importante lembrar que tudo isso que foi explicado nesse vídeo são formas para promover a estimulação de mecanismos naturais que existem no ser humano ao longo de toda a sua vida e que são muito ativos durante a infância, mas que vão reduzindo a sua atividade com o passar dos anos. Hábitos de vida inadequados, sono ruim, uso de álcool, cigarro, estresse, alimentação industrializada, excesso de açúcares, glúten, leite e seus derivados podem reduzir essa eficiência com o passar dos anos. Por isso, não basta realizar uma infiltração de células ou plaquetas. É necessário cultivar bons hábitos a fim de que a capacidade de regeneração, que é natural do corpo humano, possa manifestar em sua plenitude, seja de forma natural ou de forma estimulada pelos métodos explicados. Alguns dos métodos regenerativos ainda são considerados experimentais no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina. Entretanto, são amplamente utilizados para acelerar a recuperação de atletas profissionais em praticamente todos os países do mundo. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto... E... E... E...